Aqui morreu um. E aqui está a muda da Sakura um ano depois. Essa foi a que eu plantei, essa sementinha, eu filmei plantando a sementinha, está aí um ano depois. Essa é a semente de cerejeira. Só que dessa forma aqui eu não consegui nenhum resultado para germinar. A única coisa que eu consegui para germinar essas sementes foi abrindo ela com o canivete, tirando a massa dela de dentro e plantando. Aí eu obtigo o resultado. Olha só, aqui tem mais ou menos 25 dias que nasceu. Está assim. E essa daqui tem mais ou menos duas semanas que nasceu. Aqui é um pezinho de cerejeira. Eu vou abrir ela com o canivete, com o canivete. É difícil, mas só assim eu obtive resultado. E aí? E aí? Ele vai ficar assim. Dessa forma aqui pode até ser que nasce na natureza. Mas aqui eu não consegui, eu plantei assim e não nasceu. Agora sim eu vou aqui e planto. Pronto. Pelo menos eu já tive algum resultado. Já nasceu dez pezinhos. Dos dez que nasceram, um morreu. Mas o resto está aí. Esse é como eu falei, tem uns 25 dias mais ou menos. Tchau. 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 Tchau.